Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Age of Mythology Retold e dessa vez a gente vai pra missão 21, Velhos Amigos, que diz o seguinte Enquanto persegue Gargarenses, Arcanthus para em uma ilha onde ele deve impedir que alguns velhos amigos virem bacon Premissa interessante, mas essa missão aqui, galera, ela tá marcando o início da parte nórdica do game, pessoal Então, vamos nessa, porque pelo que eu me lembro, a parte nórdica é foda pra caramba Era a minha segunda preferida depois da parte grega, galera, e a egípcia sempre foi a minha menos preferida Então, tô animado aqui pra começar essa nova parte Vem comigo, deixando aquele like, compartilha e bora Vixe, o Ulisses Ó, os porcos Se Odisseu veio aqui, pelo menos está comendo bem Ajax, espere Os porcos, eles Não parecem Algo está errado Caralho, a gente virou javali, meu irmão Ajax, Arcanthus, socorro A tripulação foi Vamos todos morrer Viramos javalis O javali Ajax e o javali Ai, caramba Matou Deus Nossa senhora Procure e resgate mais porcos É o objetivo opcional, galera E quem é essa mulher que tá transformando a gente em porco? Será a freia? Jesus amado Temos um relâmpago pra utilizar, tá? Só pra deixar bem claro também E como opcional, procurar mais porcos Tem que ver se eu acho aqui Vai, ataca Os aldeões, eles não aguentam Os javalis são muito ferozes Corram pra torre Vamos lá, vamos lá, galera Será que eu consigo derrubar aquela torre ali? Com meus javalis? Eu quero pegar esse aldeão, mano Quero ver ele vir pra cima de mim Pra cima de Moar Vou derrubar essa torre deles Caraca, mano Meus porquinhos E pior que os porcos mesmo Eles não atacam, né? Só o javali que ataca Ó o javali Bota fogo no cabaré Meu Deus Bora, gente Porrada Porrada do javali Porrada do javali, véi Esse aldeão pode vir atrás de nós depois, né? Então é bom eliminar ele agora Por isso que eu tô querendo destruir essa torre Eu tenho que ficar atento com meus porquinhos Deixar eles mais perto aqui Tá quase, hein? Será que tem um troféu, uma conquista Pra destruir uma construção de javali? Como um javali? Se tiver, vai poupar, hein? Toma! Meu Deus O que foi que eu fiz, velho? Tem um lanceiro Tinha três lanceiros dentro da torre Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Relaxa Relaxa Ataca junto Tá tudo certo Tá tudo certo, galera Foi um pouco perigoso isso aí, né? Mas tudo bem Tá tudo ok Tá nele Tá nele Tá no aldeão ali Pronto, o aldeão é eliminado Aqui a gente tem um muro gigantesco Não tem como a gente passar Vamos ver se eu encontro mais algo aqui pra baixo Daqui a pouco mais aldeões Não Então, sigamos É, no final das contas não valeu a pena, né, galera? O bom é que como eles são javalis heróis Eles se curam, né, galera? Que se curem bem, porque, né? Mata os lobinhos Javali violento Tá, tem uma outra aldeia ali A gente vai ter que ir naquele templo lá, hein? O templo de Zeus Tá Vamos deixar os nossos porcos aqui, galera? Você mesmo Já vem pra cá Os javalis são muito ferozes Corram pra torre Tá, não vai dar Eu não vou conseguir, né, galera? Matar antes que ele saia da torre Então, vamos fazer o seguinte Porquinhos unidos Vamos ver se a gente encontra algo aqui pra baixo Já resgatei mais porcos Beleza Vem cá Vocês podem ficar por aqui, ó Vamos resgatar ali o pessoal Será que tem mais aldeão por aqui, galera? Você veio nos resgatar? Templo ali, mano Jesus Vamos ver se eu encontro algo aqui pra baixo Cara, que missão engraçada, velho Os porcos Ah, aqui não tem nada Só água Tem que tomar cuidado lá em cima, né? Vamos passar por trás do templo aqui Resgate e restaure o maior número possível de porcos A forma humana O grande objetivo é esse, né, mano? Mas é um objetivo curioso, se for ver Bom Vamos avançando por aqui Eu não sei se vai ter alguma coisa pra cá, galera Só tô indo Pelo visto não, né? Tem nada Só uma mina de ouro Então voltamos pra lá Vocês como porquinhos podem vir aqui Meu Deus Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos juntar, galera Caralho Tem muito porco aqui, meu filho Tô com 20 porcos já, gente Olha lá, ó Mais porquinhos Ah, você vai morrer Morre Ai, não deu pra matar Que pena, hein? Avança aqui os porquinhos Opa Eu acho que eu vi um aldeão ali, hein? Pega a frente, javali Pega a frente que Podemos estar em perigo Deixa eu analisar aqui, galera A gente tem, ó Todo o muro Não vai dar pra avançar, né? Deixa eu ver ali 26 porcos Que delícia Muito bacon As torres, elas não Não disparam flechas contra a gente O que é muito bom Vamos mandar junto Apesar que aqui vai ter um portão Não vai dar pra passar, né? Vamos lá Pro outro lado Caraca, velho O que que tá acontecendo, velho? É, por que que as torres vão atacar porcos e javalis, né? Não tem pra quê, mano Faz sentido passar direto por eles Agora, os caras devem estar estranhando Que porra é essa? Tem que seguir reto, será, mano? Não consigo passar aqui Segue reto Nosso problema é aldeão, né, mano? Tipo, infantaria Infantaria tá tranquilo, meu filho Infantaria está tranquilaço Nosso problema são aldeões O que que tá acontecendo, velho? Vamos ver se tem mais porcos pra gente pegar pra esse lado aqui Não, tá engraçado isso aqui, velho Isso aqui ficou engraçado Ficou bloqueado, mano Caralho, ó, reitaros Ixi Mas só vai complicar, hein Mas só vai complicar E tamo chegando lá no templo Eu acho que aí o Arcanes vai meter a reza do javali e vai dar bom Tamo chegando Vamos ver o que tem pra baixo também, né, galera? Vai que tenha mais... Aqui, ó, mais porquinhos Tá vendo? Diz que eu vim aqui pra baixo Não tá lá Vocês vim dar uma explorada pra cá Que eu quero ver se não tem mais porco ainda, viu? Tudo bloqueado? Será, mano? Caminho aqui pra baixo Acabei nem usando raio também, né? Poderia ter utilizado ali contra algum inimigo mais forte Volume Esto Né Esta Será que dá bom aqui eu resgatar esses porquinhos, gente? Né Deixa eu ver se tem algo mais lá pra baixo Porque se eu atacar aqui o Aldeão Eu acredito que os guerreiros vão me atacar também, né? É E aí eu tô com o Pepino em mãos Né Meu amigo Tá Calma aí, gente Aqui já é outra parada Aqui já é outra parada Eu acho que eu preciso transformar meus porcos Pra poder resgatar aqueles lá de baixo também Vamos ver se é isso Ó, galera A galera tá transformada, meus amigos Cê tá doido, hein? Tá Deixar nosso sacerdote curando ali E aí eu vou ter que atacar aqui, ó, galera Construa um exército e derrote Circe Destruindo a fortaleza no centro de sua cidadela Essa fortaleza aqui, né? Da Circe Beleza Proje Esto Tá tudo certo Vamos voltar lá então, galera A gente já tá até com, né, nosso pessoal A gente vai atacar essa galerinha aqui Pra já construir nosso centro da cidade E aí com isso Ó, dá pra atacar de cima também A gente escolhe, né? Dá pra atacar as duas Vamos atacar tudo Vou detonar tudo, pô Vamos transformar aqui o pessoal Aldeões, fiquem pra cá E o restante, meus amigos A gente vai Pro ataque Vamos atacar esse aqui de baixo, galera Aproveitar que eu tenho bastante lanceiro E a galera, ela é grega, né, ó É o Peltasta Tem ali também o Oplita É a rapaziada grega Sensacional, cara Dá pra resgatar também a galera ali embaixo Pra já pegar mais exército Já a gente faz isso também, galera Vamos lá Agora dá pra gente mandar lá o pessoal Inclusive já dá pra mandar o pessoal aqui, ó Fazer um moinho Já façam aqui um centro da cidade Já façam aqui um centro da cidade Já deixo ali o pessoal, né? Animais de rebanho engordam mais rápido Muito bom U-I-R Ok Vamos eliminar o pessoal aqui de baixo, galera? Eu acho que a gente consegue Tranquilo, viu? E manda na comida depois Você já pode vir fazendo aqui, ó Uma barraca, meu querido Depois já faz também umas casinhas Vamos lá, minha gente Vamos lá Libertar a galera aqui de baixo Pegar aquela relíquia E sair vazado Eu acho que esses barcos ficarão nossos, né? A gente vai pegar pra gente Muito bom Aí, ó Ficou pra gente mesmo Vamos atacar ali E vamos ver o que a gente vai fazendo aqui Transporte, não Fazer mais navio de pesca, né? Fazer mais três aqui, galera Pra ir pescando Bota fogo aqui E vamos levar os porcos lá em cima Eu acredito que vai funcionar, né? Agora a gente vem aqui pra baixo Bora finalizar ali Tá, casinhas feitas, né? Fazer mais óplitas O que vamos? Vamos que vamos Taca a porrada neles Beleza Todo mundo colhendo frutos ali Vamos fazer o Jazão Vamos fazer o Hércules Já vamos mandar eles pra cá E vamos melhorar aqui, galera, ó Essa tecnologia pra melhorar os lanceiros Os óplitas Muito bom O que tem aqui embaixo Uma relíquia A gente tem uma outra relíquia ali do lado também Beleza Vamos lá, vamos lá Pega a outra relíquia também Beleza, duas relíquias Agora a gente vai subir aqui, galera Olha aí Ó, faltou liberar os porcos, né? Ó, acho que faltou liberar os porcos lá, mano Que vacílo, cara! Vamos lá, fazer um Negocinho de mineração Aí que vai Mais um Beleza Transforma aí os porcos Os porcos são nossos Leva lá em cima no templo Transformar mais Capture as docas ao redor de Circe Derrotando seus guardas, tá? É um outro objetivo também, né, galera? A gente precisa fazer um templo, cara Vamos Apesar que Próximo Tá, vamos fazer o templo aqui, ó Vai ali construir meu filho O bugado aqui, mano O negocinho não tá aparecendo, pô Esse aqui de baixo é o quê? O escudo de Atena torna a infantaria mais resistente a ataques perfurantes como o de flechas Que é bom pra gente, né? Fazer mais óplitas Bom pra gente fazer, né? E a galera cansou O que eles encontram ali indo pra frente? Será que tem algo? Se colocar a galera na madeira, mano Hum, tem uma relíquia aqui caída Beleza Então vamos lá na madeira Fazer alguns quatro aldeões aqui pra botar na madeira também Nosso templo tá aqui Bota a relíquia Bota outra relíquia A Jax vai buscar a terceira Vamos ver Uma das relíquias aqui, galera Um grupo de macacos aparecerá regularmente em seu templo E ressurgirá Se for morto Ok, grupo de macacos Esses macacos aqui, né? E isso, velho Leão dourado e os macacos E o outro Um par de leões aparecerá regularmente em seu templo E ressurgirá se for morto também Ok E essa última relíquia Aumenta a velocidade de movimento dos aldeões Tá, a gente já tem ali a galera rezando também Beleza Vamos melhorar aqui, galera O Ejdi Upgrade nosso aí E vamos atacar lá o outro lado agora, né? E aqui era tudo guerreiro, mano Muito bom Vamos junto, vamos junto, vamos junto, pessoal O que dá pra gente fazer? O sangue de Zeus aumenta os pontos de vida dos heróis E reduz o tempo para treiná-los Sensacional Não, 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 não Calma, sem atacar, sem atacar Eita, tá vindo uma galera agora, hein? Tá vindo uma galera agora, hein? Se eles equarem, tá de boa Equarem Ok Vamos nessa, pessoal O que dá pra gente fazer aqui também? Os óptas estão fazendo aqui Hum Eu preciso de comida Vamos fazer as fazendinhas aqui, gente Um, dois Preciso de mais madeira Eu não sei o que diabos é esses macacos aqui, né, mano? Mas beleza As relíquias aí, funcionou Vamos lá Vamos avançando aqui pra frente Nossa senhora Minotauro Arremessou o cara, velho Aqui vai ter bastante comida pra gente pegar, né? Já vamos mandando alguns aldeões Pra lá também, galera Comida eu tenho bastante, então tá tranquilo Todo mundo derrotado aqui Tudo nosso? Tudo nosso Maravilha Aqui é tudo nosso, meus amigos Vamos lá Fazer um novo centro Mais 50, né? Tudo bem As docas ao redor a gente conseguiu capturar, galera Excelente Tudo certinho Vamos indo Aqui dois aldeões pra serem feitos Tirar aqui, ó Vocês já construam um centro ali, mano Opa Aqui mais uma relíquia Essa aqui, ó Aumenta os pontos de vida dos navios de guerra Não vou usar navio de guerra, né, mano? Proxa aqui Enfim Vamos pegar ela ali E entregá-la do outro lado Essas casinhas eu achei que poderiam virar nossas também Não viraram? O que é esquisito O que é muito esquisito Bora entregar a relíquia lá Essa galera tem que, né? Prostagma Tem uma outra relíquia aqui embaixo Eu já peguei Eu já tinha pego, né? Não tô muito doido Não, eu já tinha pego ela Beleza Tem mais porcos pra eu resgatar, mano Fica ali o pessoal curando Tá tranquilo Melhorar o meu minotauro, gente Beleza Leva geral E aqui tem mais porquinhos, né? Leve Prostagma Leve Porro Muito bom E uma outra relíquia também Essa aqui, ó Um batedor de pegas aparece regularmente em seu templo e ressurgirá Os portos não vão vir aqui pra gente transformar eles, não? Prostagma Esse templo tem espaço pra mais uma? Tem Claro que tem, meus amigos Feito o brick Temos um novo centro Já faz aqui, ó Mais quatro pra pegar Ourito Ourito Comida De comida E ali o pessoal tá na Madeira Beleza Tá Vou fazer alguns nesse centro aqui Pra ir rezar, mano Seis Pra gente poder fazer uns Bonecos especiais também Ah, vocês querem vir pra cima do Arcanthus, velho? Vocês estão doidos, bicho? Não ganha x1 do Arcanthus, não, velho Que viagem E, ó Transformou, né? Agora as casinhas que tinha aqui, mano Muito bom Nosso queridão Vai levar Pra Jax levar o outro Nossa, outra relíquia Eu acho que é por aí, galera Bora atacar esse pessoal aqui pegando ouro, mano Eu tenho um pessoal que tá pegando ouro aqui embaixo, né? Só que são poucos Dá pra gente agilizar a coleta do ouro? Meu Deus, fodeu Tá, levamos ali o... Rápido Rápido Ele transformou a galera ali em... Prostagma Tava como porco, velho Deixa aqui o pessoal Vou levar o Hércules lá no fundo Acho que tem alguma coisa pra gente pegar ali no cantinho, velho E aqui eu vou precisar fazer alguns aldeões Pra vir no ouro, né? Vamos dar cinco aldeões aqui pro ouro Três pegando lá embaixo, tá bom? Ah, pode ser esse ouro aqui também Precisa ser aquele lá de baixo Aqui, galera Mais uma relíquia Essa aqui, ó É a Mãe Natureza Os aldeões generam os pontos de vida Vamos fazer o seguinte aqui, pessoal Fazer um templo E aquele outro já era, né? E vamos fazer aqui, ó Mais uma barraca Eu faço aqui mais Negócio de cavalaria E depois eu vou upar pra era três, mano Tô com muita carne, cara Mané Protector Constrói o templo aí, meu filho Constrói o templo De comida eu tô tranquilo, velho Madeira tá pegando ali Tem o pessoal rezando aqui Bastante gente rezando Fazer dois minotauros extras aqui, galera Três Aí três minotauros Prostagma 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 Ó, tem mais porcos aqui Aqui atrás, mano Mas daí pra eu pegar esses porcos aqui Eu teria que Destruir a fortaleza Que é o objetivo principal Não é? A galera rezando aqui, mano Você tá doido Tomar o pessoal na reza Meu Deus meu Pegasus vai morrer, cara Entrega aí Fechou Meu querido, tu tem que construir Tu tem que rezar, pô Vai rezar agora No meio da guerra Você tá doido? Você está maluco? Ah, mas eu acho que é isso, né galera Agora é só construir um exército mesmo Pá de era e tal Vamos fazer uma armaria Leie Tapinós Tecton Aqui pra coletar mais rapidamente Vai coletar mais rápido também E a gente já vai upar pra outra era, tá? Vamos aqui, vamos, minha gente Voltamos pra parte grega, né? O que é legal demais, cara Eu curto pra caramba, pelo menos Não sei vocês Vamos lá, o pessoal tá no ouro ali Vamos dar essa galera aqui na madeira Você já vem aqui também Vamos, vamos que vamos Ah, sem, sem Upar primeiro Temos o Dionísio e o Apolo Galera, o Apolo Passagem no mundo inferior Selecione dois locais no mapa Para criar entradas para o mundo inferior Pelas quais unidades podem se mover Galera Eu vou fazer um esquema Eu não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar, tá? Vocês vão entender o que que eu vou fazer Vamos upar aqui já As nossas tecnologias Deixa eu ver o que, deixa eu ver o que que eu faço Fazer um mercado Aqui no fundo Pra gente fazer algumas caravanas De um centro a outro Que vai ser importante Vocês quatro aqui Tecton, Tecton, Tecton E há mais Três aldeões pra ir na madeira Não Cura galera aí, sacerdote Cura galera aí, meu filho Cura galerinha Fazer mais dez Dez aqui Nosso objetivo É destruir a fortaleza Se eu usar o poder Pra vir aqui pra cima Vai dar certo? Não sei Mas não tem como os caras Passarem pra esse lado, né? A princípio A princípio eles não conseguem Passar pra esse lado Upamos Vamos melhorar aqui galera Vamos ver Apolo aumenta a quantidade De linha de divisão A Os templos curam Unidades próximas Fazer três mantícolas Mais um minotauro aqui Olha aí galera Eu vou vir aqui pra cima, mano Me perdoe aí, velho Mas não tem... Não tem o que vocês façam aí não Não sei como é que funciona Será que eu consigo? Calma aí Quem sabe eu tenho que tá com... O nosso queridão ali Vamos... Tá, calma Vamos deixar ele vivo por enquanto Logo a gente faz isso Deixar ali o Pegasus Relaxa Vamos upar aqui os nossos óplitas Deixa eu melhorar o treinamento deles também Ataque de longo alcance Maior dano, né galera? Em ataques de longo alcance Ataque de longo alcance Faria pra fazer uns ir pras pistas, né? Eu não consigo fazer um outro centro Nossa, secaram a madeira ali, velho Os caras secaram a madeira, velho E poca-pite de longo alcance Vai existia Lana mesmo Alguém Olha a minha reza um pouquinho, mano. Tá um pouquinho sem reza. Deixa eu testar isso. Melhorar a fazendinha aqui também, né? Sem muitas unidades é complicado. Mas eu acho que vai dar, mano. Eu acredito que o nosso ataque ali vai dar certo. Vamos ver. Nosso ataque pelo mundo inferior. Ah, cara, vai ser engraçado, né? Fazer uma fortaleza? Dois enginchinhos de gold? Quase a gente já faz aqui. Até a gente chegar aqui embaixo, já deu. Vamos, vamos, vamos. Aqui. Curar a galera. Fica perto. E eu acho que vai dar bom, galera. E o nosso centro lá, já foi? Construiu, não aumentou nada. Não aumentou nada, velho. Que sacanagem. Que bela de uma sacanagem, hein? Tá bom. A fortaleza também não vai aumentar. Até onde eu tenho conhecimento. Tá tudo certo, não tem problema, mano. Não tem problema. Sacerdote. Lá, minha gente. Vou ir ali pra cima. Vamos ver se vai funcionar. Nosso Pegasus, né? Vamos que vamos, Pegasinho. Pegasinho, Pegasinho. Pegasinho. Pegasinho, Pegasinho. Nosso Pegasus. Pegasinho, Pegasinho. Pegasinho, Pegasinho. Bom demais, mano. Bom demais. Cura, galera. Meu Deus. Raio na construção. Vai pra cá, pessoal. Caralho, velho. Bum. Mastermind. Pô, dá pra ter até encerrado antes, né? Não precisava de todo esse exército, galera. Se eu fosse fazer só um negócio simples ali, já era. Meu Deus. Eu pensei que viveria meus últimos dias como um porco nessa ilha miserável. Ulisses. Pelo resgate. Mas preciso voltar para casa. Agradeço, Arcanthus. Você não nos deve nada, colega. Podemos emprestar um navio para você e seus homens navegarem para casa. Eu fiz mó exército, porque eu não sabia que ia, tipo, acabar a missão só destruindo a fortaleza. Eu pensei, pô, daqui a pouco a gente vai precisar fazer mais alguma coisa, né? Mas não. Dá pra ter ido só com uns heróis ali e a gente já tinha destruído aquela fortaleza, mano. Nem precisava ter feito tudo que eu fiz. Mas, né, foi pra humilhar. Foi pra humilhar. Ó, você está entrando na parte nórdica da campanha. Você gostaria de ver um curto tutorial sobre os nórdicos? Vamos ver, galera. Pra gente finalizar o vídeo aqui de hoje. Vamos lá. A gente já vai saber mais ou menos como eles funcionam. Eu lembro que tem uma parada dos anões. Os anões pegam ouro mais rápido. Em vez de construir locais de entrega fixos, os coletores e anões nórdicos constroem carros de boi. Tem as carrocinhas. Os carros de boi servem como pontos de entrega para todos os recursos e podem ser movidos pelo mapa. Eles também podem pesquisar melhorias econômicas. Isso é bom. Isso aí a gente já tinha visto, né? O lugar nórdicos ganha o favor pela batalha. Veio o favor pela batalha. Olha que louco. Sempre que um soldado ou navio nórdico estiver lutando contra inimigos, seu favor aumentará. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Tipo de herói nórdico gera um favor mais rápido do que outros. Ah, e o Hercer gera mais favor. Por fim, soldados nórdicos podem criar e reparar construções. Isso também eu já sabia. Coletores e anões nórdicos só podem criar certas construções, como fazendas e casas. Use soldados a pé para criar novas construções sempre que precisar. Isso é da hora, mano. Eles criam construções. Mas eu acho que aí é esse o esquema, então. Pô, rapidinho, né? Mais fácil, entre aspas, do que os egípcios, na minha opinião. Bem tranquilo. Tá bom. Gente, próxima missão, então, é a Missão 22 Norte. A gente vai fazer no próximo episódio, tá? Eu até vou sair aqui para a gente não ver a cinemática. Aproveitar para a gente fazer tudo isso no próximo ep, tá bom? Bom, se vocês curtiram aqui, pessoal, a gameplay de hoje, manda aquele like, compartilha. E aí eu não sei se eu conto o que a gente fez aqui dos velhos amigos como o início da parte norte, que eu acho que não, né? Eu achei que era. Então, início da parte norte, que é apenas no próximo episódio. Tamo junto, pessoal. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.